Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. Lançado no ano passado, o Programa de Proteção ao Emprego, PPE, vai ser mantido pelo Governo Federal, mas agora com o nome de Programa de Seguro ao Emprego, PSE. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou que as medidas propostas pelo Governo para recuperar a economia seguem o ritmo de aprovação e que o país já saiu da UTI. O Brasil estava na UTI. Nós estamos enfrentando a maior recessão da história do país. Essa recessão não foi construída em meses, ela foi construída em anos. É uma recuperação que demanda um pouco mais de tempo. Por quê? Porque é uma crise muito profunda e muito longa. Mas é uma recuperação sólida. Meirelles indicou ainda que é preciso controlar os gastos públicos para preservar a capacidade de investimento do país. Primeira vez no Brasil, desde a aprovação da Constituição de 88, em que se limita o crescimento dos gastos públicos no país. E isso é fundamental. Os gastos públicos, como proporção do produto, praticamente dobraram de 2006 até hoje. E isso é o que está gerando esta crise toda. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, também participou do Congresso. Anunciou que o Programa de Proteção ao Emprego, o PPE, lançado em julho de 2015, vai ser mantido com o nome de Programa de Seguro ao Emprego, o PSE. Na prática, os funcionários podem ter a jornada de trabalho reduzida em até 30% com redução proporcional do salário. Com redução de 30% na jornada, o salário cai 15%, pois o governo banca metade da redução com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Com essa economia de cerca de R$ 2,5 bilhões anuais, estaremos financiando a continuidade do PPE, que passará a ser permanente, com um custo de apenas R$ 1,3 bilhões em quatro anos, para se manter 200 mil empregos. E uma das medidas de ajuste das contas públicas é a proposta do governo federal para a reforma da Previdência, que deve ser apresentada hoje a lideranças da Câmara, do Senado e também de centrais sindicais. O repórter Paulo Lassalva tem as informações para a gente. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Zé Luiz. Um dos principais desafios do sistema previdenciário brasileiro é ser sustentável a longo prazo. Por que isso, Zé Luiz? Porque cada vez mais, como a população brasileira está vivendo mais, e o número de idosos está se ampliando em relação a outras faixas etárias na sociedade, as pessoas acabam preenchendo os requisitos mínimos para requerer a aposentadoria. No caso dos homens, pelo menos 35 anos de contribuição. E no caso das mulheres, pelo menos 30 anos de contribuição. E não ocorre na mesma proporção a entrada de novos trabalhadores no mercado de trabalho, que pelo princípio da Previdência Social no Brasil, tem de custear a aposentadoria daqueles que já preencheram esses requisitos mínimos. Ou seja, com esse descompasso, o governo federal acaba tendo que cada vez mais colocar uma parte maior do orçamento para cobrir esse déficit previdenciário. É por isso que esse tema é muito importante, já vem sendo discutido pelo governo há mais de seis meses, e nesta segunda-feira mais um capítulo ocorre aqui no Palácio do Planalto. Primeiro, a reunião com líderes da base aliada do governo no Congresso Nacional, e na sequência com centrais sindicais. Depois de participar de um evento em São Paulo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu que a proposta de reforma da Previdência Social está sendo discutida com o Congresso e com a sociedade. Ela tem uma meta central, um objetivo fundamental, isso é o que nós gostaríamos de deixar claro para todos. Melhor do que tentar antecipar ou tentar manter uma idade de aposentadoria ainda relativamente jovem na vida, eu posso dizer isso com tranquilidade, que a pessoa se aposentar aos 55 anos de idade, 56, 57 ou até 60 anos, está relativamente jovem, pela minha experiência de vida pessoal eu posso dizer isso. Agora, é importante dizer que mais relevante, o que é crucial para todos, é que todos tenham segurança que vão receber a aposentadoria. Vamos falar agora de educação. Neste fim de semana, quase 280 mil estudantes fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio. E a repórter Natália Amelo tem ao vivo para a gente as informações. Olá, Natália. Olá, José Luiz. Boa tarde. Mais de 273 mil estudantes participaram da segunda aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, neste final de semana. Os estudantes tiveram o direito de fazer o Enem por conta das ocupações ocorridas nos locais de prova em novembro. De acordo com a Polícia Federal, não houve registro de ocorrência nesta segunda aplicação do Enem, que contou com detectores de metal e também de coleta de dados biométricos nos locais de prova. No total, o Enem contou com a participação de cerca de 6 milhões de estudantes este ano. A abstenção ficou em torno de 30,4%. Em janeiro do ano que vem, o Ministério da Educação vai lançar uma consulta pública que vai servir de base para as próximas duas edições do Enem. O ministro da Educação, Mendonça Filho, diz estar preocupado com o número de abstenções e quer a ajuda da sociedade para aprimorar o Enem. Estimulei e demandei a direção do Inep que pudesse iniciar logo em janeiro consultas públicas ou consulta pública e debate público, tendo como objetivo aprimoramento no exame para o próximo ano, 2017, e também para 2018. O que pudermos pôr em prática no próximo ano nós vamos fazê-lo, considerando o fato de que a gente depende efetivamente de uma discussão que seja madura, que tenha suporte técnico e que, ao mesmo tempo, atenda aos interesses dos jovens e daqueles que sonham com o Enem como caminho para acessar um curso superior no Brasil. E aqui termina esta edição do Repórter NBR, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto